Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês desta feita com a lavadora de roupa Electrolux modelo LTC 10kg ela está deitada aqui pessoal, porque eu já deixei no jeito para mostrar para vocês a reclamação do cliente é que era o seguinte a máquina lavava, entrava água, tudo direitinho, mas não centrifugava, tá? na hora de centrifugar o agitador ficava girando, o cesto não girava pessoal então veja só, na maioria das vezes é esse camaradinho aqui, que esse camarada aqui é o armador da centrifugação ele é responsável por liberar a engrenagem catracada para que o cesto possa girar como ele é de baquelite, normalmente ele se quebra pessoal mas nesse caso aqui não era o armador, era esse camaradinho aqui, tá vendo? que é esse daqui que eu acabei trocando, substituindo, tá vendo? a bobinazinha do motor está aberta, tá? eu não tenho por praxe, está consertando esses camarada eu prefiro substituir, porque você conserta, mas logo logo dá problema então coloquei aqui, o nome dele é atuador da centrifugação coloquei um atuador da ELS, tá? problema resolvido, já testei aqui manualmente e agora vamos estar colocando a mesma para funcionar mas problema resolvido, beleza pessoal? fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês fiquem com Deus, tchau, tchau!